Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal, galera! Os institucionais parecem que estão entrando com peso. Isso é um sinal de alta para as criptomoedas? É isso que a gente vai entender. Por quê? Na tarde de hoje o Bitcoin acelerou bastante. Vamos dar uma olhada aqui, fazendo esse rompimento do topo anterior aqui, pessoal. Esse topo aqui era muito importante, o Bitcoin precisava ter rompido. Rompiu com valor legal, porém, o diário está sobrecomprado o RSI. Podendo o quê? O que seria interessante? Com esse rompimento aqui, vim tocar essa linha amarela, fazer ela de suporte, criar um pivô, para acelerar a nova alta rumo aos 32 mil dólares. Lá no grupo de membros eu falei dessa movimentação aqui, que começou aqui embaixo, teve uma correção e teve esse alvo. O alvo estava aqui, 32.300, 33. E numa alta aqui para a semana que vem, 35.371. Não duvidem, pessoal, porque a gente já vem traçando o Bocói, que nós vimos aqui no semanal, e a xícara. Mas a grande questão é, lá na Ásia, para os lados de lá, e também aqui para os Estados Unidos, grandes institucionais estão tomando posição. O executivo do Sebanque trouxe informações importantes para a gente, porque ele acredita que a questão das instituições que estão no mercado de criptomoedas mudou-se, para quando elas vão realmente iniciar e investir nesse mundo de criptomoedas. Então é importante, porque nós sabemos que qualquer institucional, caso aquele ETF da BlackRock, que vai demorar um pouco aí, até outubro, 90, para ser aprovado, seja concretizado e dê sinais que vai passar, basta 0,5% deles para impulsionar o preço do Bitcoin. Lembrando que eu vou fazer um vídeo específico para vocês entenderem a questão do market cap. Não é necessário entrar um trilhão para o preço dobrar. Acompanha comigo esse pensamento e acompanha essas notícias, porque ele vai te ajudar no quê? Guiar suas informações para fazer sua tese de investimento. À medida que mais institucionais passam de apenas mostrar seu interesse no espaço cripto para realmente investir em projetos Web3, entrar em cripto se transforma em uma questão de quando. Quando elas vão realmente colocar o pezinho na água e começar a jogar alguns dólares para o nosso mercado. Em vez de uma questão se, se realmente um dia elas vão entrar. Olha como a narrativa mudou em tão pouco tempo com esse desenvolvimento do Bitcoin. Também os institucionais estão assistindo o Bitcoin fazer isso aqui, pessoal. Vamos colocar no semanal para vocês verem. Mais de 95% de alta aqui, numa subida forte aqui. Vamos limpar o gráfico aqui que fica mais fácil. É claro, eles estão assistindo de fora, não podendo investir, perdendo essa alta aqui que está exatamente 95% aqui. Vamos colocar aqui bem em cima. 87% aqui. Se eu colocar do fundo com sombra, vai dar uns 93%. Ou seja, praticamente eles poderiam ter dobrado o capital em apenas algum mês. O interesse institucional é a adoção de cripto e tendência que eles têm notado recentemente de grandes instituições, como vimos nos movimentos dos fundos, BlackRock, Vanguard, Fidelity, querendo entrar no nosso mercado. Quando os mercados estavam na corrida do túmulo, muitos expressaram seu interesse no espaço cripto. Porém, se você olhar para o interesse e a adoção institucional de agora versus o que era antes, eu acho que antes havia mais jogadores entrando no espaço que estavam interessados. Ponto importante. No entanto, o executivo acredita que, apesar do interesse naquela época, aqueles que agiram com base nesse interesse eram menos do que ele estava percebendo em relação a hoje. Lembrando que hoje também nós estamos vivendo uma crise econômica dos Estados Unidos, onde tivemos uma pausa dos juros, cobrir vários vídeos sobre isso. Poderíamos ter mais dois aumentos do Fed, porém o mercado acredita que não vai ter. Caso tenha esse aumento de juros, podemos ter um reteste de 22, 23 mil para tentar subir novamente, repetindo muito o ciclo de 2019. Quanta ação por trás desse interesse talvez não fosse tão forte quanto é hoje? Porque se você olhar hoje, por exemplo, você pode ver recentemente, você teve empresas de tamanho e presença muito significativo globalmente entrando em cripto. Fato que eu mencionei, os maiores fundos dos Estados Unidos estão querendo entrar. Não só nos Estados Unidos, quando olhamos Europa, ah, eles criaram a Mica para regulamentar as criptomoedas. Quando olhamos para a Ásia, XRP se tornando um meio de pagamento lá. Olha que interessante, pessoal. Isso é uma notícia, eu vou deixar o vídeo no final, assiste aí que é interessante. Hong Kong, China abrindo as portas para a cripto, convidando até mesmo a Coinbase para criar seus escritórios lá. Enquanto os Estados Unidos vêm afastando as criptos de lá. Ele está indo no movimento contrário, que no longo prazo pode ser prejudicial. Olha, aqui no Brasil, Itaú, Banco, Banco Inter, testando o Real Digital. Itaú dizendo que quer defender as criptomoedas. É um movimento que a gente não vinha e chega até a testar. Cidaleo apoiando o MaxChange de cripto. BlackRock aplicando para um ETF de Bitcoin. Vanguard, Fidelity, vários outros fundos. Ou seja, Wisdom3 também. Invesco fazendo o mesmo, como um sinal extremamente otimista para a indústria de cripto, apesar do momento de regulamentação. Quando, questionado sobre as tendências locais dentro dos mercados globais, ele disse que, lá ali no Emirados Árabes, onde o C-Bank se localiza e tem seu escritório, o executivo reconheceu que havia uma tendência em termos de empresas, também mostrando interesse em expandir. E lá nós sabemos que tem um capital muito alto. Se uma regulamentação chega lá, o impacto no preço do Bitcoin pode ser extremamente alto. Nesse contexto, nós vimos uma tendência em empresas que estavam localizadas em outro lugar ou mesmo procurando expandir um escritório secundário para marcar sua presença global. Ou seja, é um movimento pró-cripto. Pelas institucionais, movimento esse que se você falasse há 2, 3 anos atrás, ninguém acreditava que esse momento iria chegar. Tanto que no passado, ainda havia uma interrogação pairando acima das criptomoedas. Como uma classe de ativos muito questionados sobre lavagem de dinheiro ou desvio para outras atividades irregulares, porém agora, esse momento vem mudando pouco a pouco quando institucionais grandes começam a entrar. Entre os investidores institucionais que vêm se ocupando e querendo uma cadeirinha para comer um bolo bem bom das criptomoedas. Hoje, o executivo do C-Bank acredita que não é uma questão de sim, mas realmente quando elas vão entrar com os dois pés? Acredito que quando sair esse ETF esporte, vamos ter uma pressão muito forte no preço do Bitcoin. Muita gente não acredita que o Bitcoin, no final do ano, chega na máxima histórica, mas se esse ETF for acionado, for liberado, eu acredito que o Bitcoin pode sim romper a sua máxima histórica. Por fim, ele ainda disse que não apenas uma mudança em termos de pensamento, mas uma mudança em termos de ação de que essa indústria se tornará maior. Pessoal, já deixa aquele teu like aí, vou deixar esses dois vídeos para vocês e todo dia tem vídeo no canal às 20 horas, trazendo informação para vocês. assiste que tem um documentário legal sobre a China, sobre a movimentação de cripto e sobre a XRP tornando um meio de pagamento. Beleza, galera? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e te vejo no grupo de membros e caso você precise, mentorias comigo, eu e você, tirando suas dúvidas. Beleza? Beleza?